Música Alô galera, aqui é o Tradição Nós estamos aqui na Casa do Pão de Queijo em Cidrolândia, Mato Grosso do Sul pra fazer um convite especial pra todos vocês No dia 29 de julho estaremos fazendo uma super festa na Casa de Show Strober Vem com a gente fazer uma super festa Segue o baile Segue o baile Toca a vida É pra frente que se anda Vou amar quem me ama Segue o baile Toca a vida É pra frente que se anda Vou amar quem me ama Um abraço do Tradição Música Música Música